Bastante objetiva dizer que a bancada do PSOL retirou as emendas dos dois projetos referentes ao ERJ por entendimento não somente do Colégio de Líderes, mas por entendimento das categorias da UERJ nas assembleias. Isso foi acordado com funcionários, professores, alunos, para que retirasse e aprovasse. De qualquer forma, é bom dizer que há sim um esforço enorme de várias bancadas, da liderança do governo especialmente, para que a gente pudesse chegar a um acordo mínimo, mas não tem como não dizer que esse acordo é frustrante. Poderia ser melhor. E aqui vai mais uma vez a minha crítica a CEPAG, porque se hoje a gente não está conseguindo aqui votar a dedicação exclusiva nesse projeto, que é o eixo central de debate de todo o semestre. O eixo central, essa é uma conquista das mais importantes desta casa, junto aos profissionais da Universidade Estadual. Todo mundo sabe a importância estratégica que a UERJ tem para o Rio de Janeiro. Então não é possível que a CEPAG, por enorme responsabilidade, um cálculo que ninguém sabe de onde tirou. Basta ver a diferença que tem. Durante o mês de agosto, eu espero, deputado Albertas, que durante o mês de agosto, esse grupo de trabalho, que foi fundamental para que a gente chegasse a um acordo, possa se encontrar, mesmo tendo a Olimpíada, para que a gente possa chegar aos números verdadeiros. E comprovar, eu espero, que a gente não comprove má fé, mas uma incompetência abissal da CEPAG, porque, por essa razão, a gente não está votando aqui a DE. Vários outros pontos foram conquistados, foram negociados, nós vamos votar favorável e elogiar o movimento de professores e o movimento de funcionários, que foi vitorioso na sua luta. É importante dizer que eles encerram uma greve hoje de forma vitoriosa. Arrancam dessa casa um projeto importante, mas tem que melhorar e tem prazo. É até o dia 15 de setembro que tem que voltar a essa casa um novo projeto com os números corrigidos. Então, a gente, até 15 de setembro, vai cobrar que esse grupo de trabalho funcione e que dê resultado concreto. Obrigado.